Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taera Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências no nono ano. Vamos lá. Primeiro do que tudo, sejam muito bem-vindos de novo. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui mais uma vez. É uma alegria muito grande saber que vocês estão aí do outro lado, aprendendo junto com a gente, se divertindo, colocando em prática as coisas que vocês aprendem, tirando as dúvidas com os professores quando chegam na escola. Então, isso tudo é muito bom da gente saber aqui. Então, muito obrigada e sejam muito bem-vindos. Primeiro, antes da gente começar essa nossa aula que a gente vai falar sobre mudanças climáticas, a gente vai relembrar algumas coisas que a gente estudou já ao longo do caminho. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar hoje, relembrar hoje, é o que é esse tal desse efeito estufa? A gente já estudou em outras séries, inclusive, que o efeito estufa é um processo natural e ele é uma sensação, né? A atmosfera, ela funciona como se fosse um cobertorzinho da Terra. E esse cobertorzinho mantém ali a temperatura aquecida. Ele consegue absorver parte da radiação e manter o nosso planeta ali aquecido. Isso é bom, porque isso deixa as temperaturas amenas para que a gente consiga sobreviver aqui. Pega a parte da radiação que é necessário para que os vegetais façam a fotossíntese. Então, esse efeito estufa, ele é benéfico. Até um certo ponto, né? O que a gente está percebendo é que ao longo do tempo, esse efeito estufa, ele vem se intensificando, o que vai causar todos os outros processos que a gente vai falar mais adiante? A camada de ozônio é justamente uma camada que está lá na atmosfera, especificamente na estratosfera. E essa camada de ozônio, ela é o filtro da Terra. Ela está lá, ó, filtrando para que aquela radiação que é nociva para nós não passe. Só que o que é que está acontecendo? Os nossos hábitos estão abrindo buracos nessa camada de ozônio e ela não está conseguindo cumprir o papel dela. E como é que a gente está prejudicando isso? Quando a gente usa esses aerossóis aí, ó, aqueles desodorantes aerossóis, isso faz com que esses produtos, os aerossóis, eles produzem gases de efeito estufa, mandam esses gases para a atmosfera, assim como a queima dos combustíveis falsos também mandam esses gases para a atmosfera. E isso intensifica, aumenta a quantidade de dióxido de carbono que a gente tem ali e aumenta, contribui, né, para o aumento da temperatura média do planeta. E esse aumento da temperatura média do planeta é o que a gente chama de aquecimento global. A gente percebe, a gente percebe mesmo, a gente tem a sensação todos os anos que a temperatura está aumentando e de fato está acontecendo. Num curto período de tempo, a gente está subindo muito nessa temperatura média. E os efeitos a gente já está percebendo, as enchentes, né, as inundações, derretimento das geleiras, que faz com que ocorra um aumento no nível do mar e essa água está avançando sobre as cidades. Isso tudo aí são efeitos do aquecimento global. Inclusive também as pandemias que estão acontecendo também são resultado desse aquecimento global. Esse aumento dessa temperatura média no planeta desencadeia o que a gente chama de mudanças climáticas. Aqueles lugares que chovia bastante, hoje não chove tanto. Aqueles lugares que não chovia tanto, hoje chove bastante. Lugares extremamente secos, né, como a gente está vendo aqui. Derretimento dessas geleiras, dessas calotas polares, espécies estão sendo extintas do nosso planeta. Tudo isso é reflexo dessas mudanças climáticas. E para falar sobre essas mudanças climáticas, eu convidei a doutora Luisa Maria de L. Viegas, que ela está fazendo o pós-doutorado dela lá na Universidade Federal de Alagoas. E eu fiz quatro perguntas que ela vai responder agora para a gente. A primeira delas é o que são mudanças climáticas e por que isso vem acontecendo. A segunda, quais são as consequências desse processo para a nossa vida. A terceira, quais as perspectivas para o futuro e em especial para a região Nordeste e para a Bahia. E a última é, ainda podemos reverter essa situação? Vamos escutar o que ela tem para falar para a gente. Oi pessoal, tudo bom? Eu vim responder algumas perguntas sobre mudanças climáticas para vocês. Então vamos lá. Primeiro, o que são as mudanças climáticas, que a gente tem ouvido tanto falar por aí. As mudanças climáticas são qualquer mudança no clima ao longo do tempo, seja devido a uma variabilidade natural ou por conta das ações antrópicas, que são as ações da gente, dos seres humanos. O que acontece? Ao longo da história da Terra, a gente teve uma alteração cíclica no sistema climático da Terra. Então isso era natural. A gente tinha picos de aquecimento e vales de resfriamento. Isso associado sempre à concentração de gases na atmosfera. Principalmente ali o gás carbônico, que é o que a gente ouve falar, inclusive, com mais frequência hoje em dia. E aí, o que acontece hoje é que a gente começou a emitir muito desse gás carbônico e de outros gases também. E esses gases que a gente está emitindo através das nossas ações, através dos nossos processos industriais, da queima de combustíveis para o transporte, da produção agrícola e da pecuária, da geração de energia, esses gases que a gente gera, eles estão indo direto para a atmosfera, e estão potencializando o que a gente chama de efeito estufa, que também é um efeito natural, mas quanto mais gases na atmosfera, maior o efeito estufa. E aí a gente tem o que a gente chama de mudanças climáticas. Então, essas mudanças climáticas, elas são mudanças nesses padrões do clima ao redor do mundo. Então, a gente tem um aumento da temperatura média da terra, a gente tem alterações nos padrões de chuva, então a gente vê lugares que chovia menos, hoje está chovendo mais, lugares que antes eram mais frios, agora estão mais quentes, lugares que antes eram mais quentes e agora estão mais frios, ou estão vivenciando ali, experimentando ondas de calor, ou eventos que a gente chama de eventos extremos, que são esses eventos pontuais, onde parece que o clima está completamente doido, ou que está muito quente, sem ser uma coisa comum no local, ou tem uma chuva muito forte, ou tem uma onda de um calor tremendo, isso tudo são efeitos das mudanças climáticas. E aí, a segunda coisa que a gente precisa entender é quais são as consequências disso para a nossa vida. Então, esses eventos extremos, eles impactam diretamente a gente, impactam a nossa vida no nosso dia a dia, a gente vê aí muitos tufões acontecendo, destruindo casas, a gente vê inundações, a gente vê essas ondas de calor, inclusive afetando muito as pessoas. Então, esses eventos extremos, eles impactam diretamente a gente. Mas, para além disso, a gente tem outros efeitos também. Então, por exemplo, essas alterações no clima vão impactar a produtividade da indústria que gera alimento para a gente. Então, a gente prevê que essas mudanças climáticas podem impactar a nossa segurança alimentar, porque muitos dos alimentos que nós comemos podem não se manter ali aquela produção adequada para que ele seja produzido para estar na nossa mesa. Então, isso pode impactar. Já começou a ser impactado, a gente já vê isso acontecendo em alguns locais, e a tendência é que isso piore. Além disso, a gente sentir esse calor exacerbado, esses eventos extremos, a gente perder um pouco da segurança alimentar. Além disso, as mudanças climáticas também podem trazer novas doenças. Então, a pandemia da COVID-19 que a gente está experimentando hoje, ela pode vir a acontecer com outras novas doenças que vão surgir por conta dessas alterações climáticas. Doenças tropicais que a gente já conhece, mas que o pessoal que mora fora dessa zona tropical, o pessoal que mora nas regiões temperadas, não tem essa doença lá. Essas doenças estão tendendo a subir também para essas zonas, porque essas zonas estão ficando mais quentes e mais propícias a ter esse tipo de doença. Então, a gente tem aí mais doenças surgindo e a gente tem as doenças que já existem se espalhando pelo mundo. Isso também é um impacto bem negativo das mudanças climáticas que pode atrapalhar a nossa vida. E aí, quais são as perspectivas para o futuro? Em especial, a região nordeste aqui, a Bahia principalmente. Então, as perspectivas para o futuro são de que a gente vai tender a ter esse aumento gradual na temperatura, a potencializar esse aumento da temperatura média. A região nordeste, ela tende a ser impactada com um aumento no regime de chuvas. Então, a gente vê aí um possível aumento no regime de chuvas e, consequentemente, um aumento nos alagamentos, nas inundações, nos desabamentos de terra. Isso tudo está sendo previsto para a região do nordeste, principalmente ali para a região da Bahia, por conta desse aumento de temperatura. Isso pode impactar também a biodiversidade, as mudanças climáticas afetam a biodiversidade. Então, as espécies locais tendem a ser impactadas negativamente. A gente tende a perder espécies ao longo desses anos que vêm pela frente. E na região nordeste, outra questão que também pode impactar bastante é o aumento do nível do mar, que é uma consequência do degelo das calotas polares. São aquelas imagens do urso colar num pedacinho de gelo pequeno. Isso está acontecendo, de fato. E isso tem uma consequência para os oceanos, porque a gente tem essa água vinda do gelo, que está sendo derretido. Essa água faz com que o volume de água dos oceanos aumente. Isso também desencadeia uma mudança no pH da água, nas condições da água, da salinidade, do pH. E isso pode impactar também, como consequência, a biodiversidade marinha. Então, aquelas pessoas que se alimentam de peixes e de crustáceos, de frutos do mar, podem também sofrer um impacto por conta dessas alterações dos oceanos que vão impactar diretamente essa produtividade de frutos do mar. Eu falei do aumento do nível do mar, isso para a região costeira é problemático também, porque a gente tem ali esse avanço do mar sobre a terra. Então, essas... Principalmente durante as ressacas, a gente tem visto já que nas ressacas muito fortes a água acaba avançando mais do que antes. E a tendência é que ela comece a avançar cada vez mais. E aí, isso é o cenário que a gente tem hoje, um cenário bem preocupante, mas ainda dá tempo de a gente reverter essa situação. Então, é importante que a gente saiba que existe ao redor do mundo toda uma movimentação para que a gente consiga reverter esse quadro. em nível governamental, os tomadores de decisão, que são os governantes, as grandes indústrias, principalmente as pessoas que têm o poder, já existe uma movimentação, alguns países são mais dedicados a combater essa crise climática do que outros. E a gente está ali nessa negociação com vários países tentando reverter isso. E como é que a gente reverte isso? Reduzindo as emissões de gases do efeito estufa. E para a gente reduzir essas emissões, a gente precisa mudar o nosso padrão de consumo, mudar a forma como a gente interage com a natureza hoje. A gente hoje usa muitos recursos da natureza sem pensar nas consequências. Então, precisa haver essa mudança para uma indústria mais sustentável, uma economia mais sustentável. Então, junto da redução dessas emissões de gases do efeito estufa, vem também a mitigação desses efeitos das mudanças climáticas. Então, aquilo que a gente já começa a observar, esses eventos extremos e tudo mais, a gente precisa de estrutura e a gente precisa de apoio para combater, para lidar com essas situações. Então, isso também já vem sendo desenvolvido. a gente também vê uma construção civil cada vez mais voltada para conseguir lidar com esses eventos extremos. No Brasil, a gente está um pouco atrás nisso ainda, mas em outros países do mundo já se vê toda uma movimentação nesse sentido. E, claro, as nossas ações no nosso dia a dia. A gente está falando de cima para baixo, falando dos governos, das indústrias, das empresas, mas a gente no nosso dia a dia também pode buscar reverter essa situação. E como é que a gente faz isso? Através de pequenas ações. Então, pensando nessa coisa da gente mudar os nossos padrões de consumo, mudar a forma como a gente se relaciona com a natureza, coisas que a gente pode fazer, por exemplo, é tirar os aparelhos da tomada quando a gente não estiver usando, porque isso vai reduzir o nosso consumo energético e, consequentemente, vai reduzir a quantidade de carbono que a gente é responsável por emitir. tomar banhos curtos para não gastar tanta água, buscar se locomover mais ou a pé ou de bicicleta, diminuindo ali o uso do carro, da moto e de transportes que queimam combustível fóssil para que possa se mover. Evitar o uso de sacolas plásticas, evitar o consumo de plástico, reduzir esse consumo de plástico, que o plástico, além de ser poluente, além do material plástico ser poluente, a gente encontrar já em 100% dos indivíduos de tartaruga marinha nos oceanos e tem outros dados também, a indústria do plástico é muito poluente, emite muito gás. Então, a gente reduzir esse consumo do plástico é interessante, utilizar sacolas retornáveis, reutilizar, reciclar as coisas e reduzir principalmente o consumo de alimentos de origem animal. Por que eu bato nessa tecla especificamente? No Brasil, a maior indústria emissora de gases do efeito estufa é a agroindústria e especificamente a pecuária. Então, a gente tem aí na pecuária o maior emissor de gases do efeito estufa. E quando a gente resume, quando a gente reduz, a quantidade de carne que a gente ingere no nosso dia a dia e por carne aqui, eu estou falando de todos os produtos de origem animal, não só carne de vaca, mas também porco, mas também galinha e etc. Porque a indústria como um todo é muito poluente. Então, quando a gente reduz o nosso consumo de carne, a gente, consequentemente, está diminuindo o que a gente chama de pegada ecológica, que é o quanto de carbono, a gente é responsável por emitir no nosso dia a dia. Então, reduzir o consumo de carne é essencial e, além disso, saber de onde vem, qual é a origem dos produtos que a gente consome. Então, consumir de produtores locais é muito bacana, porque além de você ajudar na economia local, você também diminui o seu impacto no mundo, porque grandes indústrias e grandes corporações têm, consequentemente, uma maior parcela de culpa nessas emissões de gases de efeito estufa. Pequenas empresas, pequenos agricultores familiares, essas pessoas não têm essa pegada ecológica tão elevada. Quando a gente consome deles, a gente está valorizando também isso e está diminuindo a nossa pegada ecológica. Então, é isso. Algumas dicas para vocês no final e principalmente sejam ativos nessas discussões e entendam que a gente está vivendo esse momento de crise, mas que a gente pode sim reverter essa situação desde que a gente fale sobre isso, que a gente converse com colegas que não entendem a gravidade do momento e passe essa informação adiante e vá aos passinhos de formiguinha tentando mudar o mundo com as nossas ações. É isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. Quero agradecer muito a doutora Luísa Maria por ter mandado esse recado aqui para a gente. Ela tem essa página na rede social lá no Instagram. Quem quiser saber mais coisas sobre aquecimento global, mudanças climáticas, pode ir lá acompanhar o trabalho dela. E a Antártica? O que a Antártica tem a ver com isso? Então, a Antártica justamente por ser um ambiente que reúne características que são muito únicas ali, ele acaba sendo que mais sofre diretamente com esses impactos. Por exemplo, o derretimento das geleiras começou lá e se começou lá já é um start para todo o resto do mundo, para perceber que as coisas estão mudando. E pensando nisso, eu convidei uma professora, ela é professora também da Rede Básica, ela é pesquisadora, ela desenvolveu um trabalho com pinguins lá na Antártica e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência que ela teve lá na Antártica, como essas mudanças climáticas estão alterando esse ambiente e como o que acontece lá na Antártica afeta a nossa vida aqui, nós que estamos aqui bem distantes dela. E também se a gente pode fazer alguma coisa para mudar esse panorama que está acontecendo. Então, vamos lá falar com a doutora Roberta da Cruz Pioco. Olá, eu sou a Roberta do perfil Proficonsciência e estou aqui para conversar com vocês sobre a minha experiência na Antártica. Eu pesquisei uma espécie de pinguim durante o meu doutorado, a biologia do pinguim papua, e para isso eu realizei quatro expedições científicas, duas em um refúgio em que eu fiquei isolada com outros pesquisadores durante quatro meses e também outras duas na Estação Antártica Brasileira. Mas, por que um pesquisador de um país tropical como o Brasil, qual a importância de estar fazendo pesquisa lá na Antártica? A Antártica é o continente dos superlativos, tudo é mais, mais seco, mais alto, mais ventoso, mais isolada e também o mais sensível. E, como a Antártica, ela tem uma importância fundamental com relação à influência do clima, ao regulador térmico do planeta, as correntes marinhas. Então, lá nós temos as primeiras respostas do que está acontecendo com os impactos globais. Está tudo conectado no planeta, então, tudo que a gente faz aqui é sentido lá na Antártica. e um dos exemplos relacionados às mudanças climáticas envolve também os pinguins. Teve um dos verões que eu peguei que foi o mais frio dos últimos 60 anos, então, lá está acontecendo muito dessas mudanças, dessas influências. Os pinguins, eles precisam de áreas livres de gelo para poder reproduzir, para poder depositar, fazer os seus ninhos, colocar os seus ovos, terem os seus filhotes, porém, com essa perturbação climática, eles não tiveram quase áreas livres de gelo, ou com muitas tempestades, muitas neves, muita neve, eles acabaram perdendo os seus filhotes e os seus ovos. E outra perturbação que a gente percebe é com relação às geleiras. A geleira, ela é fundamental quando ela derrete, ela não volta mais a ser geleira. E com isso, aumenta o nível do mar. E com o tempo, pode ter cidades que vão desaparecer com esse aumento do nível do mar. E derretendo as geleiras, nós não teremos mais o nosso refrigerador, que são os polos que fazem esse controle do clima. Então, ela é fundamental nesse sentido. e todas as consequências são sentidas lá na Antártica. Com relação à corrente marinha, qualquer alteração da temperatura do mar são sentidas na cadeia alimentar. As algas marinhas, os fitoplanctons, eles são a base da nossa cadeia alimentar. E o crio, que é tipo um camarãozinho que serve de alimento para pinguim, para as baleias, ele se alimenta do fitoplancton. Então, qualquer alteração no fundo do mar com relação à temperatura também vai afetar o alimento desses seres vivos polares, dos animais polares. e isso afeta toda a cadeia alimentar. Por isso, a importância dos pesquisadores estarem trazendo essas respostas, para a gente estar alterando as nossas mudanças, melhorando a nossa relação com o ambiente, tendo escolhas mais conscientes sobre as próprias empresas das quais a gente consome. É importante a gente pesquisar sobre isso, porque nós somos o motor principal do aquecimento global. E um relatório da ONU foi emitido com relação a essa informação. E nós, seres humanos, sim, estamos impactando com relação a isso. E nós precisamos urgentemente fazer mudanças de hábitos. E as empresas, por exemplo, é importante a gente reduzir reduzir o que a gente utiliza de ter escolhas conscientes nesse sentido e também verificar sobre o produto que nós estamos utilizando, como que vai acontecer até o seu produto final relacionado com a reciclagem. Então, são pequenas alterações que a gente pode estar fazendo essa mudança para nós termos um planeta melhor que não afete tão gravemente todos os seres vivos que habitam. Então, por isso, eu venho falar sobre isso, que é urgente as mudanças de comportamento e de hábitos do ser humano. Então, hoje a gente aprendeu muita coisa legal e agora é a hora da gente colocar em prática essas coisas que a gente aprendeu. Como é que eu posso contribuir? A gente já viu como é que a gente pode contribuir mudando os nossos hábitos, os nossos padrões de consumo. E por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem um encontro marcado muito em breve na nossa próxima aula. Então, se cuidem e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.